Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre as taxas e os preços dos títulos Tesouro e PCAs que pagam juros semestrais. Aquele título que te protege da inflação e a cada seis meses paga cupons de juros semestrais pra você. Se você já entendeu que 2022 é o ano da renda fixa, o seu canal é aqui. Por isso eu já te convido, inscreva-se e ative o sino da notificação pra você se manter sempre bem informado. Vamos lá, começando a mostrar aí na sua tela a taxa do IPCA 2055. Aquele título que tem o vencimento mais longo no Tesouro Direto. Veja que elas alcançaram lá um topo em 6,32, 6,34 no mês de julho. E desde então elas vêm caindo aí praticamente sem parar. Agora fecharam em 5,81 na última sexta-feira, dia 9 de setembro. Agora grava essas datas aí, mês de julho, dia 12 e no dia 19. Veja que essas são as taxas. Quando eu mudo aqui para preço, olha o inverso que aconteceu. Dia 19 foi um dos preços mais baratos dos últimos 90 dias. E veja o dia 12 aqui, os dois mais baratos. Por isso você já vai entendendo a importância de você compreender a taxa e o preço. E mais do que isso, essa relação que um tem, a taxa sobe, o preço cai, fica mais barato. Ou seja, a rentabilidade subindo é preço mais barato pra você que quer comprar um título. Vamos detalhar então agora aí, cada uma das taxas e dos preços desses títulos. Começando pelo IPCA 2032. E lembrando você, todos os títulos IPCAs, eles têm vencimento longo. Ou seja, acima de 10 anos, o mercado já considera um título longo. Por que eu dou esse alerta pra você? Pra que você saiba que ele varia muito. E como a variação é muito grande, tanto pra cima quanto pra baixo, significa que no curto prazo, em semanas, em meses, você pode ver o seu dinheiro aumentar muito rapidamente ou cair. Então fica atento pra que você saiba o que você está fazendo em termos de investimento. Vamos lá. Ele começou o mês de setembro, o IPCA 2032, a R$ 5,89. Veja que a taxa já estava abaixo de R$ 6,00 quando começamos o mês de setembro. E agora, a última taxa de abertura foi R$ 5,69 da última sexta-feira. Então o que você repara? Uma queda muito forte do primeiro dia pros demais. E aí continuamos uma tendência aí de queda nessa última sexta-feira. Parece que está quase estabilizando, mas ainda está aí abaixo dos valores do início do mês. Então R$ 5,69 é essa taxa que nós estamos verificando. Como está essa taxa em relação ao histórico? Vamos lá. Em relação aos últimos dois meses fechados, e aí eu estou falando de agosto e de julho, R$ 5,69 está bem ruim. Bem ruim mesmo. Porque você vê aqui à sua direita, R$ 5,82 foi a taxa média do mês de agosto. Foi a média. Tivemos taxas maiores e menores, mas na média R$ 5,82. Já está bem mais alta que R$ 5,69. E com relação ao mês de julho, então, que está aí na cor verde, não preciso nem explicar. Foi muito, muito abaixo. Agora, comparando com a média das últimas taxas, você verifica que está ali normal. Porque nós já tivemos taxa de R$ 5,68, R$ 5,67. Então está aí para você. No curto prazo, a taxa está bem ruim. No médio prazo, está mediano. E é o que tem mostrado aqui o nosso histórico de taxas e preços de 2022. Olha aí na sua esquerda, lá no alto, dia 9 de setembro, a data da taxa de abertura desse título, 5,69, na cor amarela. Significa que está no melhor quartil. Ou, perdão, está no quartil intermediário. Para que você entenda, quando está na cor verde, está nos 25% melhores taxas. Quando está na cor vermelha, é o oposto. 25% piores taxas. E quando está na cor amarela, são as 50% taxas intermediárias. E especificamente, essa taxa de R$ 5,69, está ali, dividindo as taxas praticamente 50% para o lado e para o outro. Então, nem está bom, nem está ruim. Está exatamente no meio. Agora, em termos de preço. Veja que o preço está aí no centro da sua tela, R$ 4,069, na cor amarela. Aí você vai pensar, então o preço também está assim? Não. O preço já está entre os 40% melhores preços históricos. O preço ainda está bom. Ainda não caiu para um preço ruim, mais próximo. E isso fica claro de entender olhando o gráfico. Olha aí o gráfico. O limite do melhor quartil vai até R$ 4,036. Ou seja, as 25% melhores preços está de R$ 4,036 para baixo. E aí você verifica que o preço está R$ 4,069. Veja que ele saiu há pouco tempo aí desse melhor quartil. E para ser mais preciso, até o final de agosto ele estava no melhor quartil. Então saiu agora, nesse meio de setembro. Mas veja que não foi ainda um preço que aumentou tão rapidamente em relação ao histórico. Então está aí para você a análise de preço e de taxa para você do IPCA 2032. E se você já está gostando desse vídeo, eu te peço. Dá um super like aí que ajuda muito o nosso canal. E nós estamos no Instagram também. Você sabia? Quer colocar a sua dúvida lá? Quer participar? Me procure vini__investe no Instagram para você entender um pouco mais sobre a renda fixa em 2022. E aprenda a investir. Não deixe de ser enrolado nesse mercado. Estou aqui para poder te ajudar. Vamos falar agora do IPCA 2040. Só que antes de começar a fazer análise desse título, eu preciso renovar o convite. Semana que vem, o lançamento do nosso curso Segredos do Tesouro. Você quer realmente aprender sobre renda fixa e ganhar dinheiro no ano da renda fixa? Eu quero poder te ajudar. E eu elaborei um curso com aproximadamente 8 horas, além de 2 lives e acesso a todas, todas as planilhas do canal. Além de diversos outros bônus. Se você quer conhecer melhor, aguarde que na próxima semana você vai conhecer em detalhes e o preço baratíssimo. Aguarde aí. Vamos lá. Falando do IPCA 2040. A taxa começou a R$ 5,91 no primeiro dia útil de setembro. E depois foi caindo, de maneira que na sexta-feira está aí a pior taxa do meio de setembro. R$ 5,73. Novamente, vê que a tendência de taxa caindo é nítida, mas parece estar estabilizando aí por volta de R$ 5,70. Bom, R$ 5,73. Olhando para as taxas médias históricas, a gente já verifica aí que em relação aos últimos dois meses, principalmente aí os meses fechados, que foram agosto e julho, a taxa também está bem ruim. Em relação aos demais meses, ela está ali naquele intervalo razoável. Então depende do prazo que você está comparando. Se está comparando com os últimos 60 dias, está bem ruim. Taxa em queda. Agora, se você está comparando com os últimos oito meses, que é o que eu vou trazer aqui para você, você vai verificar que não está ruim assim. Repara que tanto a taxa quanto o preço estão na cor amarela. Estão aí no alto do seu vídeo. A taxa do lado esquerdo e o preço do centro. O que significa isso? Vamos lá. A taxa ainda está nas 45% melhores taxas em 2022. R$ 5,73 entre as melhores taxas. Se nós olharmos as taxas desde 2020, ou seja, pegarmos diariamente taxa a taxa, desde janeiro de 2020 até agora, setembro de 2022, aí o cenário muda. Está entre as 13% melhores taxas. Por que isso? Porque as taxas subiram muito em 2022 e ainda não caíram completamente. Então, veja que elas ainda estão boas quando nós olhamos prazos maiores. Principalmente aí, prazos de dois anos, para que você entenda um pouco melhor. E em termos de preço, está bom para a marcação ao mercado? Eu diria para você aí que está dividido. Está entre os 47% piores preços em 2022. Então, quando nós estamos comparando aí os preços desde janeiro, não está um momento muito oportuno para a marcação ao mercado. Olha aí no gráfico pra você entender um pouco melhor essa relação. O preço, então, o limite do melhor quartil vai até R$ 4.025. Está aí nesse retângulo verde. Quando você olha o preço, que é o gráfico na cor vermelha, R$ 4.099. Praticamente R$ 4.100 no canto direito do seu vídeo. Você já verifica aí que ele já saiu desse melhor quartil. E saiu desde quando? Também aí desde o finalzinho de agosto, que esse preço saiu do melhor quartil. Então, você verifica que ele está fora do melhor quartil. Diminui a sua chance de marcação ao mercado, principalmente aí em períodos mais curtos. Mas não está de todo ruim. Então, você já está entendendo que até agora, o 2032 para marcação ao mercado está mais interessante. Não estou dizendo que está um bom momento. Mas comparando o 2032 com o 2040, é essa a relação. Vamos falar agora do IPCA com juros semestrais 2055. Só que antes, eu tenho uma playlist aqui que é essa do alto. Qual o melhor preço e a melhor taxa? Lá eu já gravei do IPCA principal e do prefixado principal. Por isso, assista pra você compreender título a título. IPCA 2055. A taxa começou aí, o mês de setembro, bem próxima de 6%. Mas caiu pra 5,97. E agora, dia 9 de setembro, que foi o último dia útil, 5,79. Então, veja que ela caiu, depois deu uma leve subida e voltou a cair novamente. 5,79% a taxa diária. Olha, comparando aí com as taxas históricas, esse aí eu preciso te falar. A taxa não está nada boa. Porque essa taxa aí é a pior aí dos últimos quatro meses. Você já verifica aí. Ela está pior do que a taxa média de setembro, que é 5,85. Do que a taxa média do mês fechado de agosto, que foi 5,96. Do que a melhor taxa média do ano, que foi a taxa média do mês de julho. E também, pior que as taxas médias de junho e também a taxa média de maio. Enfim, essa taxa aí não está aí das melhores, não. E pra comprovar isso, você verifica no canto esquerdo, 5,79. Está entre as 47%, piores taxas em 2022. Então, se você quer comprar um título, olhando pro histórico de 2022, a taxa não está boa. Já esteve em momentos mais oportunos. Só que pior do que a taxa pra esse título está o preço. O preço está no centro do seu vídeo aí, na cor vermelha. 4.164. Está entre os 16%, piores preços desse título. Olha aí no gráfico como que ele aumentou muito e já está fora do melhor quartil há muito tempo. Desde o início de agosto, esse título já não está mais no melhor quartil. O preço vai subindo aí. E está um dos preços mais altos no ano de 2022 pra você compreender. Resumo pra você aqui. Você quer comprar um título pra marcação mercado? Eu já preciso te dizer que PCA com juros semestrais não costuma ser um dos melhores títulos. Foque em títulos longos e com prazos maiores. Se você quer entender um pouco melhor, eu deixo esse vídeo aqui no alto pra você compreender. Segunda questão importante. Você já verificou que nenhum dos títulos aí está bom pra marcação mercado? E mais do que isso, você verificou que as taxas, nenhuma delas, estão no melhor quartil. Isso significa que não podem voltar? Não. Podem voltar sim. Basta nós termos aí um estresse econômico, interno ou externo. Mas nesse momento, eu preciso ser sincero e trazer informação fidedigna pra você. Não está no melhor momento. Agora, se você quer compreender tudo de Tesouro Direto, eu renovo o convite. Aguarde o nosso curso, que vai ser lançado semana que vem. Preço barato e conteúdo interessante, com detalhamento de marcação mercado em vídeos específicos. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que fiquem de olho nos preços e nas taxas para fazerem bons investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.